Essa música é muito especial porque ela fala sobre alguém que é a fonte da vida E na verdade nós estamos procurando outras fontes Mas na verdade Cristo é a única fonte que pode nos satisfazer E nós precisamos pedir pra que Ele envie tempestade E essa tempestade seja o suficiente Pra que nós possamos florescer Transformando a nossa vida seca Em um lindo campo verdejante de acordo com a sua vontade Nossa alma sedenta está Coração já virou deserto Tão cansados de procurar Pois buscamos em vão matar a sede Atrás de fonte de ilusão Quando só Tua água bastaria Pai envia tempestade Enche até nos transbordar Faz da nossa terra seca Outra vez vida brotar Dá-nos água Dá-nos água Fonte da vida Teu poder nos sustentará Com uma fonte inesgotável Venha hoje nos inunda Corações que em pedras se fecharam Por seguir em outra voz Quando só Tua palavra Bastaria 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 Pai envia Tempestade 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 Enche até nos transbordar Nos transbordar Faz da nossa terra Pai Terra Pai Outra seca Outra vez vida brotar Dá-nos água Planta em nós Tua semente Sentir E que cresça O Teu querer Que floresce em nós O Teu amor Não mais terra sem vida Nós seremos do chão Que brota tudo 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 Que Tua É Pai Envia Tempestade Enche até nos transbordar E faz da nossa terra Seca Outra vez vida brota Dá-nos água Dá-nos água Fonte da vida Amém Amém Pai Envia Tempestade Enche até nos transbordar Que faz da nossa terra Mãe Amém Mãe Mãe